Opa! Bom, como cês tão? Tô bem, e vocês? Espero que bem, com o Black trazendo mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje, meu povo, tamo aí de novo Só que dessa vez, dessa vez Top... Peraí, vou até virar a tela pro editor que você colocar Aquela letra editor que vem lá do fundo assim, ó Top 3 mods que você precisa ter no seu jogo Vocês necessitam desses mods Desses mods não, dessa textura Meu Deus, meu Deus, meu Deus Que textura Cês precisam dessa textura Cês precisam Por quê? Eu vou explicar pra vocês de forma fácil, simples e rápida Sem mais delongas, vamos lá Nome das texturas Primeiro eu vou mostrar pra vocês a Chalice Potions A Chalice Potions Ela simplesmente modifica todas as poções do Ominy Simplesmente isso Ela modifica todas as poções do Ominy, tá ligado? Pra vocês terem... Saber que poção é que poção Isso é muito bom É, realmente Porque, por exemplo Aqui a gente tem a nossa poção comum Né? Que aí tem a... Os três formatos Tem a comum Tem a espessa E tem a estranha Você vê que já muda, né? Eu vou até... Eu não gosto de jogar com a interface alta Mas eu vou até jogar com a interface alta Pra vocês verem melhor A gente tem a nossa divisão noturna Ó Nossa divisão noturna de bebê As duas de bebê E quanto mais tempo é, ó É maior Mano, a gente tem a nossa divisão noturna A gente tem a nossa divisibilidade de três minutos e de oito minutos E ela é invisível, né? O plot twist A gente... A nossa de salto A de salto eu acho muito louca, mano Então é uma poçãozinha pequena Ó Uma poção pequena Aí depois vem uma mais ou menos, ó Uma mais ou menos Essa é a terceira É a terceira ou é a segunda? Acho que é a terceira A segunda é essa aqui Tipo, mano É uma poção muito bem feita É um bagulho muito bem feito Aí, por exemplo Aqui é de resistência a fogo Agilidade Lentidão Lentidão A gente tem a nossa de resistência contra fogo É um foguinho E aqui é um fogãozão Pra mostrar a resistência Isso aqui, mano A de agilidade Sendo bem sincero Essas aqui parecem dois motores Ou duas treinas Depende do seu ponto de vista Mas essa aqui, mano É uma... É parece um sapatinho Naqueles... Bem de... De joguinho de... De... Sonic Esse tipo de jogo assim, mano Muito louco A gente tem a nossa de lentidão É muito louca também Parece um frasquinho de perfume, né? Daqueles de fom-fom Mas... É muito louca também Tipo, passa essa vibe Também parece um relógio Aquele relógio de bolso A de poção mestre de tartaruga É uma tartarugona Não tem o que fazer A de respiração aquática É muito louca A de cura, mano A de cura eu acho muito da hora Eu acho tipo assim, ó A de... Olha essa respiração aquática A das que eu mais acho da hora É a de cura Essas duas de cura aqui, mano Eu acho muito Muito Mas muito da hora Porque, mano Elas são tipo simplona Mas que elas são muito, tipo Eu não sei explicar A de dano eu acho ok Uma aranhazinha Uma outra com outro simbolozinho E aqui não tem as arremessável, tá? Calma que eu já vou mostrar pra vocês A gente já vai chegar lá Temos as de veneno Muito... Nossa, essa daqui é um caveirão É muito louca, mano É muito bem feita Essas de veneno A de regeneração Então nem se falou Olha esse coração aqui, cara Tipo assim, véi Muito, tipo E é muito fácil De você saber qual porção É qual poção Porção é comida agora Qual porção é que poção Porque, tipo É muito aparente A de força É um pezinho A de fraqueza A de sorte Aí a gente tem aqui A de queda lenta Que parece um asinha Aí tem as arremessável, né? Aí é a mesma coisa Só que com uma voltinha E a gente tem As poções prolongadas, né? As prolongadas Tem um efeitozinho bonitinho Também é a mesma vibe Mas, mano De verdade Muito louca essa textura Vocês precisam ter ela No jogo de vocês Vocês não estão nem vendo O Google Black De tão bom que é essa textura Seguinte Vou até tomar aqui o leite Tomar um bar de leite Pra gente ir pra nossa próxima textura Tá? Que é a Spawn Egg 3D Vamos pra dar Eu vou deixar dos livrinhos por último A Spawn Egg 3D, mano Não tem muita, tipo assim Nossa Eu enrolar muito pra falar É simples Todos os ovos de geração de bicho Dos mobszinhos É os mobs Mano, é muito louco isso aqui Porque, tipo Dá uma emoção muito mais da hora Tem um ally Moxelote Tudo aqui, ó Na sua mão Aí, por exemplo Se a gente pega aqui uma moldura Eu posso colocar numa moldura Claro, senão vai ter isso aqui No Survival Mas a gente consegue colocar Os mobs na moldura E, tipo assim Eles ficam lá na moldura Vai ficar assim Vai pra lá, Blaze Vai E, tipo Fica em pézão assim Fica em pézão assim Mas, por exemplo Se tu pôr uma moldura no chão O Blaze fica muito da hora Pôr uma moldura no chão, ó No chão Ele fica muito bonito Olha, olha Que chique, cara Nossa, é louco Porque esse mod aqui Esse mod, ó Essa textura Costuma de Sempre tá fazendo mod É muito louco E é todos Os mobs Todos Do maior Do mais parrudo A menorzinho Mas que não Olha o tamanho do ovo Do guest, cara Véi Tipo assim É um guest É um guest, bebê Olha o Warden, cara Isso aqui cê dá susto Isso aqui dá pra trollar, velho Isso é um bom método De trollar E se o amigo vai tá vindo secão Por exemplo Na sua casa Alguma coisa do tipo Você deixa isso aqui na porta Alguma coisa do tipo O cara vai Um guest na cara dele Vai tomar um susto Muito top Recomendo demais E o da hora Porque é que nem Por exemplo Quando a gente coloca Na mod spawner Fica assim Então tipo Fica literalmente Agora fica tudo parecido Sabe Fica muito da hora E assim Sendo bem sincero Quando a gente dropa no chão Vou dropar eles aqui no chão Opa, todos aqui De maluco mesmo Ó Vendo eles no chão Fica muito legal É muito bem feitinho É muito bem modeladinho É literalmente os mobs Do nosso jogo Só que em formato de ovo Agora, tá ligado E aí cada um tem seus tamanhos Que tipo É muito louco isso O do Enderman é muito Mano O do Enderman eu teria Tipo de coisa Pra quem não sabe Eu tenho um Endermanzinho Quem tá vendo as lives Eu já mostrei em live Eu tenho um Endermanzinho De papel, mano Que fica aqui do lado Da minha CPU Às vezes fica em cima Às vezes fica do lado Ele fica zanzando aí Pelo meu PC, mano Pelos cantos do meu PC Agora, vamos pra última Mas não menos importante Porque ela é braba Que é a Shellis Enchantment Books É da Shellis também, mano O cara ou a menina A mulher Não sei quem faz E faz o Shellis, mano É perfeito Só textura da hora E precisa do Optifine, tá? Pra rodar essa daqui Acredito que todas Precisa do Optifine Pra rodar de forma correta Não vou afirmar Mas acredito que sim A Shellis Eu vou ter que até abrir aqui Pelo buscar direto Porque cada livro Tem estágios Como assim estágios, Gu? Vocês vão entender agora Vamos descer aqui, ó Até chegar os livrinhos Descer devagarinho Eles estão mais pro final Mas tá aqui, ó Vamos lá Começar um por um Protection 1 Já tem uma voltinha Só uma coisinha Protection 2 já tem um ouro Protection 3 já tem um dima Protection 4 já vem nederita Aqui o de proteção contra fogo O fogo vai aumentando O peso pena Aí o peso pena não mudou não Mas aí tem o livro identificado Você já sabe o que é o peso pena Aqui você já sabe o que é proteção contra explosão Porque já tem a carinha do creeper Aqui você já sabe o que é proteção contra projetos Você viu? Que vai aumentando os projéteis Aqui você já sabe o que é de respiração Já só vai aumentando Aí a afinidade aquática Já é um livrinho com areia Com uns coisinhas Uns corals Espinhos Você já identifica que é um espinho Entendeu? Mano, muito top isso aqui Passos profundos O do passo profundo Eu juro pra vocês que eu não entendi Deve ter algum sentido Mas eu não entendi Aí tem os passos gelados, né? Gelinho E muda, né? Aí tem a maldição do ligamento Que aí é Tipo umas cordas de força amarrada Tem a velocidade nas almas Que é umas almazinhas saindo dos livros Tem os passos furtivos Que é o do Arden Das cores do Arden Afiação Que mano, o do afiação é muito lindo Do cara E o último fica brilhando A mesma coisa com o julgamento Vai aumentando os estágios Ó, as escritas mudam, ó Vai aumentando as escritas Até ficar no último estágio Ruína dos Atrópodes Muito brabo também Repulsão Não tem nada de interessante Aspecto flamejante O Sackne Muito brabo Alcance Muito brabo Eficiência, ó Vai melhorando Uma cenorazinha Toque suave Muito lindo também Nossa, brabo demais Durabilidade Muito da hora Fortuna Perfeito Boa semana O de força Você é louco Olha esse força 5, cara O de força 5 aqui é maravilhoso O de impacto também Não tem nem o que falar O de infinidade, então Nossa senhora Muito brabo, cara Sorte do mar A gente tem o whisky aqui também A gente tem o lealdade Você vê que vai grudando, né? Então quem é leal É grudado no outro Reflitam Penetração Que eu acho que é da... Esqueci o nome do item Mas você sabe que tem Aquele lá aqui do bicho do mar O correnteza Muito brabo Produtividade E o rajada Aí tem o carga rápida Que obviamente No vermelho é devagarinho No amarelo e laranjado É meio termo E no verde é o brabo Aí tem a perfuração Até o máximo O remendo Que é lindo E tem uma experiência pra cacete E mod são desaparecimento Que é um bagulho desaparecendo Só que eu quero fazer um teste Que eu não sei se tem nesse mod Eu sei que tem uma outra textura Nessa textura Eu não sei se nessa textura tem Mas eu sei que numa outra textura Que tem a mesma É... Ideia Dessa aqui Tem isso De unificar os livros Eu sei que ela não vai personalizar a espada Mas tem uma textura que personaliza a espada Se vocês quiserem Eu posso trazer Mais três texturas Relacionadas a isso aqui Nessa vibe aqui pra vocês Texturas que eu acho necessárias Porque é legal Porque é interessante Principalmente pra quem é iniciante Que não conhece muito bem os livros Não conhece muito bem E aí vai conseguir diferenciá-los Pelos esqueminhas deles De bonitinho, né? De diferentes Então, ó Ah, não muda Se a gente junta, ó Não vai mudar Não vai mudar Eles vão se transformar em um só Tipo, eles escolhem um E se transformam Coloquei só que três Com remendo E... Com coisa Com afiação Com aspecto de fogo Aí vira um de fogo do nada Aí se eu coloco na espada A espada também não muda Mas tem um Que a espada muda, viu? Se vocês quiserem Eu posso trazer pra vocês Mas, gente Sem mais delongas É isso o vídeo de hoje Vamos aqui pro sol Pra dar aquele close É isso o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Eita, pega O que que aconteceu com vocês? Eu espero que vocês tenham gostado Deixa muito like Se inscreve no canal Compartilha pros seus amigos O link de todas as texturas Assim como todos os vídeos Que eu mostro alguma coisa Tá aí na descrição Tá bom? E é isso, gente Muito obrigado a gente que assistiu até aqui Amém pra quem é de amém Axé pra quem é de axé Valeu, falou Fiquem com Deus E eu fui Tchau, falou Tchau, falou Tchau, falou Tchau, falou Tchau, falou